João Luiz sairá de sua casa e pretende ir até o supermercado fazer compras. Para chegar lá, deverá passar pelo ponto B, conforme demonstrado na imagem a seguir. Então, temos aqui um triângulo, a casa dele está nesse ponto, nesse vértice, nós temos aqui o ponto B e temos o supermercado. Uma ressalva na questão é que aqui deveria ter a indicação do ângulo de 90 graus, mas vai dar para a gente resolver aqui a questão, tá? Se João Luiz pudesse sair de sua casa e ir diretamente ao supermercado, quer dizer, sair daqui da casa dele e ir diretamente para o supermercado, percorreria aqui uma distância que eu vou chamar dx, né? Sem passar pelo ponto B, qual seria, em quilômetros, a distância que percorreria? Em um triângulo retângulo, a maior distância vai ser a hipotenusa. E aqui, nesse caso, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que me diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, no caso x², deve ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 12² mais 16². E aí, a gente vai ter que fazer aqui esses quadrados. Vamos fazer o 12? 12 vezes 12, quanto é que dá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2. e 1 vezes 1. Então, 4, 4, 1. 144. Então, x² é igual a 144, mais... Vou fazer aqui o 16². 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Põe o 6 e vai ao 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 1 vezes 6 e 1 vezes 1. Somamos agora. 6, 15. Foi 1, 256. Volto aqui e coloco o 256. x² vai ser igual a 256 com 144. 256 mais 144. 0 foi 1, 10. Foi 1, né? 6 com 4, 10. Põe o 0, vai 1. 1 com 5, 6. Com 4, 10. Põe o 0, vai 1. 1 com 2, dá 3. Com mais 1, 4. 400. Então, aqui, x² é igual a 400. x vai ser igual a raiz de 400. Quanto é a raiz de 400, tá? Bem facinho da gente fazer, ó. Raiz de 400, todas as vezes que tiver assim, você pode escrever, tá? Como 4 vezes 100. Se ele colocasse lá raiz de, sei lá, 900, tá? Raiz de 900. A gente faria o quê? Raiz de 9 vezes 100. E, normalmente, aqui, a gente vai ter um valor que vai dar exato. A raiz de 4 é 2, tá? E a raiz de 100 é 10. 2 vezes 10, 20. Tá? Isso aqui é uma das formas. Ou a gente pode fazer direto, tá? Quando tem dois zeros assim e o número que tá aqui, ele tem raiz, tem que ter essa lógica, tá? Esse número aqui que tá sozinho, ele tem que ter raiz. Raiz de 4 é 2. A cada dois zeros, você corta e coloca apenas 1. Então, a raiz de 400 é 20. Tem esse método aqui pra fazer. Mas, caso você saiba de cabeça, né? 12 ao quadrado já coloca. 16 ao quadrado também coloca. Raiz de 420. Marca a alternativa correta, que é a letra D. E segue para a próxima questão. Analise o triângulo retângulo a seguir e assinale a alternativa que indica o valor correto, o DX. Então, temos aqui o valor X, tá? Aqui nós temos o triângulo retângulo. Ele é retângulo aqui no ponto B, tá? No vértice B. Então, essa parte aqui que está na frente do ângulo, tá? Do ângulo de 90 graus, ela corresponde à hipotenusa. E agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que aqui eu tenho 3 centímetros e 4 centímetros. Cuidado, tá? O nosso resultado tem que sair em centímetros. X ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4, que dá 16. 3 vezes somamos agora o 9 com 16, que dá 25. E passamos esse quadrado com uma raiz. Então, X vai ser igual à raiz de 25. Raiz de 25, 5. Qual é a unidade que eu vou estar utilizando? Centímetros, tá? Então, cuidado para não marcar a alternativa errada. Por quê? Porque na letra A ele me deu 5, só que aqui é 5 metros. Então, isso aqui está errado, tá? A alternativa correta vai estar aqui na letra D. 5 centímetros. Parece que não faz diferença, mas na hora da prova, isso aqui, ó, é muita atenção para não perder uma questão tão simples. Então, alternativa correta, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer na questão é o triângulo retângulo. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que contém um ângulo de 90 graus, tá? Na frente do ângulo aqui de 90 graus, nós temos o maior lado do triângulo, que corresponde à hipotenusa. Então, aqui vai ser 4,5 centímetros. E aqui nós temos os catetos. Eu vou chamar aqui de cateto 1, tá? Cateto 1. E aqui eu vou chamar de cateto 2. Essa ordem importa? Não. Você não pode errar aqui a hipotenusa. Agora, os catetos, tanto faz. O cateto 1, ele coloca que tem 3,5 centímetros. Então, eu vou colocar esse valor aqui, ó. 3,5 centímetros. Com relação ao cateto 2, eu não tenho valor. Vou chamar de x. Então, eu posso até deixar assim. Aqui eu coloco x. E aqui eu coloco 3,5 centímetros. E agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte. Que a hipotenusa elevada ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como os catetos aqui são 3,5 e x, então eu tenho que elevar ao quadrado e somar. Bom, vamos calcular aqui, ó. 4,5 elevado ao quadrado. Quanto é que dá? É 4,5 vezes 4,5. Vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. Põe 5 e val 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. 4 vezes 5, 20. Põe 0 e val 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Agora eu vou somar. 5, 2, 10 foi 1. Ficou aqui, ó. 20,25. Então, 4,5 ao quadrado. 20,25. Agora eu vou elevar 3,5 ao quadrado. 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5, 25. Põe 5 e val 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. 3 vezes 5, 15. Põe 5 e val 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Somamos agora. 5, 12 foi 1. 2, 1. Deu 12,25. Vou colocar aqui, ó. 12,25 mais x ao quadrado. Vou pegar esse 12,25 e passo para o outro lado. Vai ficar 20,25 menos 12,25. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Então, vou fazer essa diferença. 20,25 menos 12,25. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 2 não dá. Pede o emprestado. 10 menos 2 dá 8. E 1 menos 1, 0. Então, ficou 8. Essa diferença dá 8. 8 é igual a x ao quadrado. Esse quadrado eu vou passar como a raiz. Então, x vai ser igual a raiz de 8. Qual é a unidade que eu vou estar utilizando aqui? Centímetros. Se eu usei aqui os valores em centímetros, o valor aqui vai ser dado em centímetro. E a alternativa correta é a letra C. Um estacionamento retangular possui uma área total de 360 metros quadrados. Supondo que a razão entre suas dimensões, comprimento e largura, é igual a 2 quintos, a medida do perímetro em metros desse estacionamento é igual a A. Então, queremos aqui o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, a primeira coisa é desenhar a figura. Nós temos aqui um retângulo, cuja área desse retângulo é 360 metros quadrados. O comprimento eu vou chamar de x e a largura eu vou chamar de y. Quem é o perímetro? 2x mais 2y. Porque eu vou ter x aqui embaixo, x em cima, y de um lado e y do outro. Então, 2x mais 2y. Quais são as informações que nós temos com relação ao comprimento e a largura? E a razão entre elas, no caso, x sobre y, é igual a 2 quintos. Então, eu posso dizer que x é igual a 2y sobre 5. Como aqui nós temos a área do retângulo, então, x vezes y, que seria a área do retângulo, base vezes altura, igual a 360. Então, quem é o x? 2y sobre 5, vezes y, igual a 360. Então, y² é igual a 5 vezes 360, dividido por 2. Passei o 5 multiplicando e o 2 eu passei dividindo. y vezes y, y². y² é igual a 360 por 2, 180. 5 vezes 180, 900. Então, y vai ser igual a raiz de 900, raiz de 930. Com o valor do y, eu acho o x. x vai ser igual a 2 vezes 30 sobre 5. 30 por 5 dá 6. 2 vezes 6, 12. Então, tem o valor de x, tem o valor de y. O x corresponde a 12 metros e o y corresponde a 30 metros. Agora, a gente consegue calcular aqui o perímetro. O perímetro vai ser 2 vezes 12 mais 2 vezes 30. 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes 30 dá 60. 24 com 60. 84, tá? Alternativa correta na questão. se encontra aqui na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 22 metros de largura. Então, a primeira informação aqui é o formato do terreno e vai ser o retângulo. Esse retângulo, ele tem 40 metros de comprimento ou 22 metros de largura. Primeira informação. A área total construída nesse terreno é de 240 metros quadrados. Então, ele me dá a quantidade, né? de área construída que tem dentro do terreno. A área do terreno onde não há construção é de. Então, para a gente calcular essa área que não há construção, eu preciso da área total. A área total vai ser igual à área do retângulo. Então, como é que a gente calcula a área desse retângulo? A área do retângulo vai ser base vezes altura. Então, a área total vai ser igual a 40 vezes 22. A área total corresponde a 880 metros quadrados. Só que isso é a área total. É quanto tem um terreno. Agora, o que a gente vai fazer? Da área total, vamos subtrair a área construída. E vai sobrar a área não construída. Então, a área total é 880 menos 240. Vamos fazer a conta aqui do lado. 880 menos 240, 0. 8 menos 4, 4. 8 menos 2, 6. Então, temos aqui 640 metros quadrados. De área não construída, podemos marcar a alternativa correta, que é a letra C, e seguir para a próxima questão. Considerando o retângulo ABCD, com medidas BC igual a 5 centímetros e a diagonal AC igual a raiz de 34 centímetros, o valor do perímetro e da área do retângulo é respectivamente igual a... Então, queremos aqui o perímetro, que é a soma de todos os lados, e queremos também a área do retângulo. Eu vou chamar aqui a base de X, tá? E a altura eu vou chamar de Y. Quem vai ser o perímetro? Perímetro, 2X mais 2Y. Eu vou somar aqui todos os lados da minha figura. E quem vai ser a área? X vezes Y. Nós já temos o X. O X vale 5 centímetros e nós não temos o Y. Para encontrar o Y, a gente vai ter que lembrar do teorema de Pitágoras. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Ele coloca o ângulo de 90 graus, certo? Me dá aqui o valor da diagonal, que corresponde à hipotenusa, mas nós não temos aqui o valor de Y. Então, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, então, a raiz de 34 elevado ao quadrado tem que ser igual a Y elevado ao quadrado mais X elevado ao quadrado. Só que o X eu tenho, o X vale 5. Eu vou colocar aqui, 5 ao quadrado. Raiz de 34 ao quadrado vai dar 34. A gente vai conseguir fazer aqui a simplificação, né? Porque o índice da minha raiz é 2, é uma raiz quadrada. Então, vai ficar apenas 34. Y ao quadrado mais 25, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, o que dá 25. Então, 34 menos 25 é igual a Y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 9. Y vai ser igual à raiz de 9, que é igual a 3. Então, sabendo que o Y vale 3 centímetros, agora a gente vai calcular o valor do perímetro. Lembrando que ele coloca respectivamente, então, segue a ordem. O perímetro vai ser 2 vezes 5, mais 2 vezes 3. Então, o perímetro vai ser igual a 10 mais 6, no caso, 16 centímetros. E agora a gente vai calcular a área. A área vai ser 5 vezes 3. A área vai ser igual a 15 centímetros ao quadrado. Lembrando que o perímetro é em centímetro e a área vai ser dada aqui em centímetro ao quadrado. Então, vamos procurar agora a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E. 16 centímetros de perímetro e 15 centímetros ao quadrado é o valor da área. Podemos marcar. Seguir para a próxima questão. Questão 177. Um terreno tem formato retangular, como mostra a figura a seguir. Então, temos aqui o terreno. Ele está dividido em duas áreas. Temos aqui a área A e a área B. Temos a dimensão 10, que corresponde ao comprimento. Aqui embaixo nós temos o 7, porque nós vamos ter aqui duas figuras. Nós temos aqui um trapézio, que é essa figura que eu delimitei aqui, amarelo. E nós temos aqui também um triângulo. Ele me dá esse pedacinho aqui, que é 10. A gente pode fazer o seguinte, completar aqui com 3 metros. Mas essa parte aqui nós não temos. Se o terreno é formado pelas áreas de A, então temos aqui o A, que corresponde a um trapézio. EDB, que corresponde a um triângulo. Sendo que a área B... Bom, a questão vai focar aqui na área B. Então, a área B é uma área de um triângulo. E aí, para resolver a questão, eu preciso saber qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A gente já observa aqui que eu não tenho esse pedacinho. Esse pedacinho aqui corresponde à altura desse triângulo. Eu tenho a base, mas eu não tenho a altura. Essa altura eu vou chamar, por enquanto, de X. Aí ele diz aqui o seguinte, se o terreno é formado pelas áreas de A e DB, sendo que a área de B é usada por uma empresa para armazenar materiais de maneira a caber 200 kg de cimento por metro quadrado. Então, cada metro quadrado comporta 200 kg de cimento. Então, é possível afirmar que essa empresa pode estocar um máximo de... Letra A, 900 kg de cimento. Letra B, 1.000 kg de cimento. Letra C, 1.200 kg de cimento. Letra D, 1.500 kg de cimento. Ou letra E, 2.000 kg de cimento. Bom, a gente precisa calcular essa área da região B. Então, o nosso foco aqui na questão é a região B. Eu vou delimitar, vou marcar aqui certinho. Então, eu preciso aqui calcular essa área. Lembrando que cada metro quadrado comporta um total de 200 kg. Então, 200 kg por metro quadrado. Aqui nesse caso, é interessante até você colocar assim. Por metro quadrado, 200 kg por metro quadrado. Escreve assim, que aí fica mais fácil de observar. Bom, o que nós temos que fazer aqui na questão? Nós vamos ter que usar o Teorema de Pitágoras primeiro. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Esse maior lado aqui, que é o de 5 metros, corresponde à hipotenusa. E nós temos aqui os dois capetos. O 3 metros e o x. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 25 é igual a x ao quadrado mais 9. 25 menos 9. 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. Aqui nós vamos ficar com 16 igual a x ao quadrado ou x ao quadrado igual a 16. x vai ser igual a 16, x igual a 4. Bom, então, temos aqui o pedacinho x que vale 4 metros. Agora, a gente vai aplicar aqui a fórmula do triângulo e calcular a área. A área do triângulo vai ser dada por base, que é 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, 12 dividido por 2, 6 metros quadrados. Como cada metro quadrado comporta 200 quilogramas, então, 6 vezes 200 vai totalizar aqui 1.200 quilogramas de cimento. Esse aqui vai ser o valor máximo que ele pode estocar. A alternativa correta na questão é a letra C. A área de um retângulo é 74,16 centímetros quadrados. Sabendo que a largura do retângulo mede 10,3 centímetros, o perímetro desse retângulo é? Bom, o perímetro é a soma de todos os lados. Se a gente desenhar aqui o retângulo, nós temos uma das dimensões, que é o 10,3. Não temos a outra e temos a área. A área aqui corresponde a 74,16. O que a gente vai precisar fazer? Encontrar o valor dessa dimensão para poder somar aqui todos os lados. Então, vamos usar a fórmula da área. A área de um retângulo vai ser base vezes altura. Então, 74,16 tem que ser igual a 10,3 vezes x. Essa variável aqui, você pode colocar qualquer letra. E se você inverter aqui, não tem problema. Quando a gente encontrar o valor de x, a gente pode até adequar aqui o desenho. Mas não se preocupe com isso. Coloca aqui o valor da base e o valor da altura como x e resolve aqui para encontrar o x. x vai ser igual a 74,16 dividido por 10,3. Aí, essa divisão é que você vai ter que ter um cuidado, tá? A questão está basicamente em cima dessa divisão. Então, vamos dividir esse valor com cal. Aqui, eu tenho duas casas decimais e aqui só tem uma. Como eu vou ter que andar com a vírgula duas casas, aqui eu vou colocar um zero. Então, ficou 74,16 dividido por 10,30. Tira a vírgula, tá? Equivalente a andar as duas casas aqui em cada um. Agora, nós vamos procurar um número que eu vou multiplicar aqui vezes o 1.030 para chegar próximo do 7.416. Vou multiplicar por 7, tá? Porque 7 vezes 1.000 daria 7.000. E 7 vezes 30 não vai dar 400. Então, vou multiplicar por 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3, 21. Põe 1 e vai ao 2. 7 vezes 0 é 0. Desce esse 2. 7 vezes 1, 7. Subtrai, 6 menos 0 é 6. 1 menos 1 é 0. 4 menos 2 é 2. Deu 206, que é menor que 1.030. Então, põe uma vírgula aqui e coloco um zero. 2 vezes 1.030, 2.060. Resto zero. Então, a divisão resultou aqui em 7,2 centímetros. Então, vou substituir aqui, 7,2 centímetros. Como ele pede o perímetro, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui tem 10,3 e aqui tem 7,2 centímetros. Então, vamos calcular o perímetro. 10,3 mais 10,3 mais 7,2 mais 7,2. Então, o perímetro vai ser 20,6. Vou somar esses dois. Mais 7,714, 14,4. Então, somando 20,6 com 14,4, vamos chegar aqui ao resultado de 35 centímetros. Alternativa correta na questão. Letra B, podemos marcar e seguir para a próxima. A área de um retângulo é 192 centímetros quadrados. Sabendo que a largura do retângulo mede 12 centímetros, o tamanho do comprimento desse retângulo é. Então, vamos começar fazendo um retângulo e colocando essas informações. Nós temos aqui a largura, que é 12 centímetros. E temos aqui a área, 192 centímetros quadrados. Então, queremos aqui a outra dimensão, que vai ser o comprimento. Aqui, no caso, dá para a gente usar a fórmula da área. A área do retângulo, base vezes altura. A área é 192, a base aqui é 12 e a altura eu estou chamando de x. Então, o valor de x vai ser 192 dividido por 12. Vamos dividir aqui 192 por 12. 192 dividido por 12. Uma vez 12, 12. 19 menos 12, 7. Desce o 2. 6 vezes 12, 72. Resto o zero. Então, temos aqui o valor de x. 16 centímetros. Então, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D. Um terreno em forma trapezoidal, cujas bases retas medem 14 e 18 metros, respectivamente, e a largura central do terreno é igual a 12 metros, tem área total em metros quadrados de letra A, 180, letra B, 192, letra C, 200, letra D, 216, ou letra E, 256. Então, por onde é que nós temos que começar a nossa resolução? Pela forma do terreno, tá? Que é trapezoidal. Então, eu preciso desenhar um trapézio, colocar essas informações. Então, vamos fazer aqui um trapézio. Colocamos as informações. Nós temos o valor das bases, tá? Que é 14, base menor, 18, base maior, e temos aqui a largura central, que é 12. 12 metros. Agora, a gente calcula o valor da área. A área do trapézio, ela vai ser dada por base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 14 mais 18, vezes 12, dividido por 2. A área do trapézio, 14 mais 18, 32, 12 dividido por 2, 6. A área do trapézio vai ser 32 vezes 6, que é 192, no caso aqui, metros quadrados. Alternativa correta na questão, letra B. A área do trapézio vai ser